Obrigado. Pois é, entendeu o que quis, levou o que não quis, naturalmente, né? Pela alegria das pessoas eu esqueço o meu lucro, meu amigo. Eu tenho um bom coração, sou um cara honesto, trabalhador, é ou não é? Falou, grande? Tudo de bom é pra você, hein? Lápis de cor, lápis de cor. É lápis de cor, a 50 centavos. Teste aqui. Teste. Não, vontade. Lápis de cor. Esse aí. Preto. 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 E preto. Prontinho. O que? Lápis de cor. É lápis de cor. Olha aqui, ó. Não é colorido isso aqui, meu? Esse não é verde, esse não é vermelho escuro, e esse aqui não é marrom. Não, só. O que é? Opa, opa. Opa, calma aí. Você já viu o patarinho? Calma aí. Você já viu o patarinho? Você já viu o patarinho? Você já viu o patarinho? O patarinho não voa? Voa. Você vai voar então? Mas eu sou um elefante, elefante não voa. Elefante não... Ô, 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 ô. Prontinho. Cama de mim. Cama de mim. Cama de mim. Bom dia. É lápis de cor, meu amigo, 50 centavos É importado Pode ver, produto bom, olha aqui Pode ver aqui, colorido mesmo É várias cores, 3 por 1 Mas vamos lá, vai Qualquer coisa eu estou por aqui Qual é a coisa que você quer, hein? Qual que você quer? Olha esse aqui que bonito, olha aqui, ó Duas cores esse aí, hein? Alô, meu amigo? Tá contente com a compra? Obrigado aí Se você é um freguês, você fica contente Fala grande Não é lápis de cor? Hã? Lápis de cor É lápis de cor O que? Mas só eu já sabia Você me falou que era lápis de cor Eu quero e eu não dinheiro de volta Dinheiro eu não vou Calma, calma Calma, calma Calma, calma Pera aí, pô Ô, calma aí Tudo bem, tudo bem Tudo bem Ai, tirar a mão daí O que, o que, o que, o que Pera, para Ô, calma aí, pô Não para não Só em 53, é 53, né, meu? Aê, meu sobrinho tá estudando, né? É? Ah, escolhe quatro aí, meu. Escolhe, escolhe a cor que quiser aí. Aê, prontinho, grande. Aê, obrigado aí, valeu aí, tá? Falou, grande. Olha aí, lápis de cor, hein? Lápis de cor a 50 centavos. Vamos lá. Tá acabando, tá acabando. Isso aqui é preto. Hã? Preto. Precisa falar pra mim? Isso aí eu sei. Eu que trouxe, eu que vendo, não vou saber. É preto? É de cor, ó. Cor sim, cor não, cor sim, cor não. Tá entendendo? Não, cor sim, cor não, cor sim, cor não, entendeu? Calma aí, calma. Opa, opa. Que, o que, o que, rapaz? Que, o que, o que, rapaz? Que, o que? Ô, para aí, pô. Ô, para aí, pô. Eu tô olhando pela cara. Não dá, bicho. Eu não dá. Eu tô. Você dá? Eu tô. Ai, o cara dá, meu. Calma aí, meu. Calma aí, calma aí, meu. Vai lápis aí, madame. Lápis aí, lápis. Ô, grande, eu vou trocar, tudo bem? Vou trocar ali na banca, ali, tá? Não, não é, Diogo, eu tô atrasado, cara. Vê aí, se você quiser ir testando aí, ó. Vê aí, ó. Vou ver se eu troco aí. Vai vendo aí. Não, vai vendo aí. Não, vai entre lá pra aqui. Por quê? Eu não quero não é a cor do lápis, eu quero a cor da tímida. Ah, mas por quê? O que é que tá acontecendo? Ah, é que tá acontecendo porque, meu, esses lápis aqui, tudo igual, meu. É tudo preto, né? Não, mas isso aí eu já sabia. O lápis é colorido por fora, agora por dentro é tudo preto. Ô, 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 ô. Ô, 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 calma aí. Calma aí, não. Calma aí, eu. Botoqueiro, botoqueiro. Cachorro louco, cachorro louco, cachorro louco. Calma aí, não. Calma aí. Então me disse, por favor. Você entende o que você quiser, campeão Jogo para casal não requer prática nem habilidade, é só levar, minha senhora Jogo para casal aí, tudo bem, madame? Jogo para casal, pode escolher à vontade Promoção, promoção Quanto que tá? Tá R$ 9,99 Ah, eu só tenho oito Hã? Só tenho oito que eu saí pra me comprar umas coisas É? R$ 8,00 Ah, mas aí eu vou tomar preju, né? Eu vou entrando no preju aí, ó Ah, você tira, quantas peças são? Ah, quantas, isso aí depende do freguês, o que quer levar Às vezes leva mais, leva menos, né? Ah, você tira uma Hã? Tira uma Tira uma Eu quero esses dois Realmente eu vou tirar uma, eu vou tirar uma então, tá bom? Ó, cinco Aí, beleza É esses dois Maravilha, hã? Não, não, espera, não, não, espera um pouquinho É esse daqui, ó Aqui o joguinho pra senhora aqui, ó Isso aqui é o c******, você falou que ia vender esse O que? Você vai vender esse Ó, o que é isso? Ó, o respeito, pô, o respeito comigo aqui Não, senhor, você vai me dar esse Não, espera aí, não, não, não O que que o senhor entendeu que eu tô vendendo? Para Jogo de casal Então, isso daqui é um jogo pra... Pra começar, isso aqui não é nem jogo, cadê a franja? Espera um pouquinho, a senhora tá... Cadê a franja? Calma, tia, calma aqui Cadê? Eu tô vendendo jogo pra casal, pra jogar... E ó, já tá bem diferente, porque era pra dar um jogo igual Pô, se eu pegar dois freguentes da senhora por dia, eu fiz isso no prejuízo aqui A senhora não quer o baralho, então? Pô, primeiro é que você não sabe vender, você não vai vender Eu vou arrumar outro jogo pra senhora, então, pode ser? Pode A senhora tem dado em casa? Não Dadinho, pra jogar dado Esse você dá Hã? Esse você dá Mas que eu dou o quê? O seu marido morreu, é? Morreu Acho que morreu, porque a senhora é chata desse jeito, viu? A senhora matou ele tão chato que a senhora... Olha O quê, o quê, o quê? O quê, o quê? A senhora me recebeu também E a senhora não vai levar isso aqui nada Então a senhora leva o dominó, leva o dominó, pronto Por que que eu quero dominar? Vai jogar dominó? Caramba, você tava vendendo isso aqui, cara O quê? O que você tá pensando que eu tô querendo? Você tá pensando que você tá lidando com o quê? Olha, calma Calma, calma, tia, calma, tia Calma, tia A senhora vai me rasgar a roupa, mulher Calma A senhora nasceu Calma, espere, vamos conversar Vamos conversar Parem, para aí Solta, solta Que coisa, meu Deus do céu Negócio é o seguinte, ó Se me vender esses dois, eu vou levar esses dois Um jogo de dama para uma dama Olha que coisa bonita que eu falei, hein? Leva aí, esse aqui É lindo, é Mas eu não sou dama, já tô velha Mas leva esse aqui pra senhora Já tô velha Ah, então a senhora não leva nada Eu não vou vender nada e acabou Pronto Ô, dá minha roupa aí Ô, dá minha roupa aí 9,99 Promoção, meu amigo É bom o produto Olha, é jogo de campo pra você usar a semana toda Você pode usar todo dia Um dia, cada dia da semana você vai mudando o jogo, né? 10, tá certo Tá certo, opa, obrigado aí Bom, meu amigo Vamos escolher então Que tal esse aqui, ó Que tal um dominó? O que que eu falei? Jogo de casal Isso aqui é o seguinte O senhor vai pra casa hoje à noite E fica com a sua mulher na cama E o senhor fica jogando dominó na cama com ela Eu não vou deitar na cama pra jogar dominó, pô Não, então não Dá licença, o senhor não quer esse aqui? Não Pega o joguinho de dama então Prontinho, meu amigo Como o seu dinheiro? Não tô zoando, meu amigo Meu amigo, não Não, 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 não Não, não, não Só para um pouquinho O que que o senhor pediu? O que que eu falei que eu tava vendendo? Jogo de cama Isso aqui o senhor pode tanto jogar na mesa Como jogar na cama Tira a mão daí Tira a mão daí Que o que o que o que o que o que Eu vou levar Que o que o que o que Rapaz É não, é verdade Você não tá mais nessa não Você tá me enrolando, meu amigo Qual é que é a sua? Tira a mão, tira a mão de mim Você já tá dobrando o cabo já Eu não tô vendendo isso aqui O que? Você não quer? Fala uma coisa pra mim, cara Você tem dado em casa? Dado o que? Que estudadinho, rapaz Você que eu vou na cama Com a minha mulher que eu tô agadado Ô, bichão, mas o que que você quer baralho? Quer baralho? Ô, meu É isso aqui de você, cara Mas eu não tô vendendo isso aqui Isso aqui Você vai lá comprar o coco O meu, eu vou pegar e dar o que? O coco vazio pra você? Não, pode fazer uma boa, hein É uma boa Você sem rolão que nem eu Pra pegar os trouxas que passam Se rolão não É uma boa Eu sou trouxa Eu sou trouxa? Fala aí, o que mais tem é trouxa pra vender Eu sou trouxa? Hã? Eu sou trouxa? Claro que é, meu Ah, rapaz Olha Eu venho com essa onda Vou levar esse negócio aqui Isso aqui você não vai levar Vou levar esse negócio, senhor Isso aqui é da minha Isso aqui é da minha casa Quero ver o homem que vai tirar isso aqui da minha mão Vou tirar Para aí, pô Calma, calma aí Para aí, pô Lá, gai Calma aí, pô Vamos rir, vamos rir Lembra na última reunião que você mandou gravar essa brincadeira aqui, ó Vendo salgado por 50 centavos A ideia foi sua Mas quem vai apanhar sou eu Até já sei, viu, João Mas tudo bem, vamos fazer Olha lá, olha lá o que vai acontecer, hein, meu Vamos fazer, tudo bem É 50 centavos vendo o salgadinho Fala, meu amigo 50? Opa, 50 centavos Calou, hein, meu Bastante, vem um pra mim Aí Então vamos lá, então Atenção, vamos lá Atenção, olha aqui Pera aí, tira a mão daí Tira a mão daí Olha aí Que isso? Tô vendo Hã? Tô vendo, a coxinha Tá vendo? Tô vendo Fala, eu tô vendo Eu tô vendo, uma coxinha Já viu? Tô vendo, tô vendo Tá bom, obrigado então, valeu Eu paguei, eu quero a coxinha Hã? A coxinha, eu paguei? Não Eu paguei, meu amigo A coxinha, eu paguei Vem cá, vem cá, vem cá Ó, o que que tá escrito aqui? Vendo 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 Você não viu? Olhei Não, olhou ou viu? Vendo Vendo Viu? Viu Não, vendo ou você olhou? Ai meu Deus do céu, que louco Viu? Não, mas você viu? Vi Ou você olhou? Não, eu vi a coxinha Você viu a coxinha? Então, vendo a coxinha Você já viu, já tá pago, já tudo bem, então Não, mano, tô com fome, cara Hã? Tô com fome Ah, vai pra casa almoçar, tá na hora do almoço Esse cara é doido, bicho Dá a coxinha, coxinha Não, coxinha Não, esse aqui não é pra vender, não Isso aqui é pra mim comer Não, meu amigo Não, meu amigo Não, meu amigo Oh, calma, oh Calma, oh, calma, oh Calma, 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 calma aí, pô Esse marinha é maluco Esse marinha é maluco Calma aí, pô Yuri Segura aí, p*** Calma aí, p*** Sensacional Que, que, o que, o que? Laga ele, laga ele, segura aí Olha só, olha só Vai apanhar, vai apanhar. Vendo salgado, 50 centavos. Prontinho, meu amigo. Dá licença, dá licença, dá licença. Olha aqui, olha que beleza, olha que beleza. Tira a mão daí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tira a mão daí, ô, cara. Vendo salgado, vendo salgado, vendo coxinha, vendo risole, vendo tudo. Prontinho, tira a mão daí, rapaz. Pronto, já viu. Já viu, muito obrigado aí, tá? O que que tá acontecendo? Deixa falar, o que que tá acontecendo? Comendo é pra comer, agora é venda, é só ver só. Você quer agir numa boa comigo ou quer partir pra ignorar? Ô, você que sabe, meu. Você que sabe, ó. Se você é barrigudo, eu também sou, meu chapa, tá bom? Se você é barrigudo, eu também. Barriga pro barriga, estamos empatados. Ô, calma aí. Que, o que, o que? Que, o que, o que? Não, aqui não, aqui você não vai pegar não, meu. Não vai pegar não, meu solado, você não vai pegar não. É só ver só, é ver com os olhos, com os dois olhos aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Casado ou solteira? Casado. Tem risole e tem coxinha? Coxinha. Ai, ai, ai. É tudo doido. Não, não, aqui você não pode mexer não. Ah, o que é isso? Sei lá onde você pôs tua mão até agora, mulher, vamos saber. Não. Dá uma olhadinha aqui. Pera aí. Tá vendo? Tá o quê? Tá vendo? Tá vendo? Tá? Então pronto, beleza então. Prontinho, já viu. Tá meu salgadinho, então me dá meu dinheiro. Mas por quê? Ô, o que é isso? Isso aí é enganação. Não dá licença. Vendo, a senhora já viu. A senhora viu o salgado de agora e o da viagem. A senhora viu os dois. Tá aqui, ó. Vento salgado, prontinho. O que é isso? Ele tá me achando cara de trouxa? Que é isso? Oh, calma. Ah, oh! Que que, o que que é isso aí? Calma, oh! Oh, mulher! Ai, pode! Você não acha que você é muito magrinha pra ficar brava, não, mulher? Calma. Calma... Para aí! Pa, para aí! Tá morrendo de fome. Tá morrendo? Então agora vai gostar. Tô morrendo então? Esse aqui é seu. Oh, você Srメis? Pô da agora um salgadinho aí. Tá, Senhor. Olha aqui, olha para cima, olha para cima, olha, 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 Olha olha aqui. prontinho já viu o salgadinho muito obrigado em eu já mostrei a coxinha pra ela não já acabou já não paguei não paguei duas coxinhas não para o poder trabalhar rapaz espera um pouquinho calma o que está escrito aqui meu amigo vendo então eu mostrei é vender para ver só o seu jardim maluco o senhor olhou aqui na minha mão o oi 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 calma aí calma aí a essa pesquisa olha só olha aí o pão duro espertinho Um real, hein? Um real, meu amigão. Um real, hein? Pô, bicho, eu tivesse mais a vender pra você, você tá com dinheiro, né, meu? Tá bom, meu amigo? Falou. Passar bem, é bom apetite, hein? Bicho, bora aqui já. Hã? O que que foi, meu amigo? Como é que é? Tá duro? Não, mas isso eu já sabia. Ué, mas precisa explicar se é pão duro ou pão mole, vender pão mole ou pão duro? Pão é pão, pão é pão. Esse pão aqui foi mais de 10 dias que tá lá em casa. E como você vem me vendendo pão mais de 10 dias pra mim, cara? Porque ele tá estragado, já tá duro. Você quer vender coisa estragada pra mim? Fica estragado pra mim na minha casa? Dá licença, eu tô com cara aqui, hein? Ah, você que quis comprar. Dá licença. Mas para um pouquinho. Eu tô perdendo paciência. Se você perder, a gente acha, não tem problema. Para um pouquinho. Para um pouquinho, para um pouquinho. O que que eu tô errado? Fala, em quê? Você vem me vendendo pão estragado pra mim, cara? Pão estragado não. Pão caseiro. Pão caseiro. Calma aí, calma aí. Pão caseiro, viu, querido? Aqui, ó. Pãozinho caseiro, pode levar. Bom proveito, tá? Dá uma olhada. Pode dar uma olhada, aí à vontade. Olha à vontade. Não, não é pão não. Isso aqui é automóvel. porque não 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 grita não grita que eu não sou não grita que eu não sou cego por favor calma mulher calma mulher vai dar um treco calma 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 deixa eu falar mulher A mulher vai dar um troço da mulher aí, meu Deus do céu. Calma! Calma! Vai, vai, vai! O que é isso? A minha cabeça aí, vai para! Espera aí! Vai comer! Então é seu, pão! Come o seu! O pão é seu! O pão é seu! O pão é seu, não é mesmo? Caseiro mesmo, hein, meu amigo? Aí! Valeu, meu amigo! Aí, deixa eu pegar pro meu amigão aqui. Aqui está a grande saco de pão caseiro, tá? O que é que pão é? Pão é? Pão é caseiro, meu amigo! Duro? Não, então. É caseiro! O que é o negócio de pão caseiro é esse aqui? Deixa eu explicar. Esse pão está na minha casa faz uma semana já, mais ou menos. Então ele ficou duro, agora para não jogar fora, estou vendendo para o pessoal aqui. Mas eu não falei, é pão preço. Falei caseiro, é da minha casa. O que está escrito aqui? Lê para mim aí. Saco de pão caseiro por um real. O senhor já me deu um real e aqui está o saco de pão. Esse pão tem uma semana. E o que faz uns 10 dias que estava lá, eu peguei e já pus tudo junto aí. Não, não dá meu real. Seu dinheiro você já comprou. O que é achado no chão? Não, não é achado no chão. É que você me pagou, você não vai querer? Eu suei para ganhar esse dinheiro aí, meu amigo. E eu não suei, ganhei na fácil, ganhei fácil. Se eu fosse esse homem, faria ele comer pão por pão, goela abaixo, de tão brava que eu ia ficar. Ué, não é trouxa? Opa, o que que é? Mas você me chutou? Você me chutou? É? Vai querer brigar agora? Você vai querer brigar? Vai? Como? Vai querer ou não vai querer? Ah, está com medo de mim, rapaz? Está com medo, o que, o que, o que, rapaz? O que, o que, o que, o que? Saco de pão caseiro só por um real, vai aí, ó. Ô, Magrela, vai aí, não vai não? Opa, beleza aí? Tudo bom? Saco de pão caseiro, minha filha, por um real só. Está acabando, ajuda eu aí, ó. Só põe para casa. É, fresquinho? Hã? Pão caseiro, pão caseiro. Maravilha, beleza. Um real só. Tá bom? Aí. Vai levar para a mamãe? Aí toma um cafezinho, né? Como é que faz? Gostosinha, maravilha, né? Aí. Hã? Duro? Eu sei, eu sabia já. Só esse, é. Ah, não, esse é o meu pão, mas eu vou fazer o meu dinheiro. Mas por que, Debo? Ah, eu não quero. Não, para um pouquinho, o que que está acontecendo? Olha, Jota, mas esse pão está duro. Mas isso eu já sabia. Mas é o que eu fiz, tem que ser inteligente que nem eu. Esse pão faz uma semana que está duro lá em casa, entendeu? Uma semana? E eu pego e vendo para os outros depois. Eu ia jogar fora mesmo, né? Eu quero o meu dinheiro. Você quer o seu dia? Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro. Para aí, menina. O que é isso aí, ó? Eu quero o meu dinheiro. Eu também quero, já que eu queria tanto o seu dinheiro de estar comigo já. Pra quê? Chama a polícia que eu vou falar que você está me agredindo, tá? É, eu estou te agredindo porque você pegou a minha filha. Pô, não é pão pôdeo, é pão duro. Oh, o que é isso aí? Oh, o que é isso aí, pô? O que é isso? Ah, minha filha, tá para nascer, mulher, que bate em mim. Tá para... Ai, vizinho, vai. Meu Deus, vai, 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 vai. O que é que você tem? Tem tijolo dentro, menina? Tá bom, então. Aí, vamos lá. Olha aqui, deixa eu ver. Esse está maior aqui, querida, tá bom? Senhora? Pão? Eu? Não, não falei. Pãozinho é caseiro, é bom. Não, mas eu não falei que era fresquinho. Não, mas o senhor falou que era pão caseiro. Mesmo porque eu não podia falar porque eu sei que não é fresco. Esse pão tem uns 10 dias lá em casa já. É que a mulher esqueceu esse pão lá na gaveta lá, e eu peguei hoje para vender. Eu não mandei, oh, te pode tirar, mano. Que de merda é essa? Oxente, você é de onde? Onde você é? Mas para não, senhora. Cadê meu dinheiro? Não, vim lá, oh. Oh, para de me agarrar aqui, oh. Cadê meu dinheiro? Se o seu marido passa aí, para de me agarrar, mas... 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 Um real aí, aí, um real. Aí, esse aqui é o seu, tá bom? Ou já vendi mesmo? Bora para casa agora, que eu já ganhei o dia. O quê? Duro? Não, mas isso aí eu já sabia. Sabe o que que acontece? É que esse pão eu já sabia que estava duro, é lá da minha casa. Esse pão faz 10 dias que está lá em casa. Como a gente não estava comendo mais, minha mulher esqueceu ele do fogão lá. Mas como é que você vê as coisas duras para os outros? Nem eu tenho dente para morder o pão. Não tem dente, melhor a gente põe na gengibre. Assim, ó, vim, ó. Vocês vão brigar comigo, que você é covardia os dois. Eu não quero liga, você vai liga logo comigo. Oh, eu estou ficando nervoso, hein? Eu estou ficando nervoso. Chama a polícia mesmo, que o cara está me agredindo aqui. Chama a polícia, chama a polícia para prender ele. Chama a polícia para prender ele. Vai chamar a polícia para você. Vai chamar a polícia para você. Oh, calma, 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 calma aí. Calma, calma, calma aí. Pira, 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 pira. Cama aí, pô, pira, pira. Calma aí, pira, 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 pira. É guerra, é guerra. É guerra, é guerra, tá bom? É guerra, é guerra. Calma, meu, tá bom? Calma, vamos, faz coisa. Comida fresquinha, só que de anteontem, gente. Dá uma olhada. 50. 50? Isso. Ah, tirei 5, por favor. Ô, meu amigão. Oi. Você pode afinar esse papel pra mim? Você podia assinar esse papel pra mim? Isso aqui é o seguinte. É dizendo que o senhor esteve nesse horário aqui no restaurante. Gostou da comida? Muito bem. Gostou. Foi bem atendido? Muito bem atendido. O garçom lhe atendeu bem? Muito bem atendido. É só o senhor assinar então pra eu mostrar pro patrão aí. Quem sabe ele me dá um aumento aí, por favor, tá? Ah, ok. Como é que é o seu nome? Geraldo. Geraldo. Eu costumo assinar alguma coisa e... Não, tá certo. Geraldo, isso aqui é o termo de responsabilidade. Certo. Certo? Isso aqui tá falando que declaro que estou ciente que a comida que eu ingeri é de péssima qualidade. Não, você falou que tá uma boa, não tem nada a ver. Isso aqui, esquece isso aqui. Esquece, tá bom? Você não gostou da comida? Então esquece a peça localidade. Não, não, olha, aqui ó. A carne, não é a comida toda, a carne que tá estragada com o prazo vencido. O arroz fechando na semana passada e a salada tá com medo. Ficou com nojo, é? Eu também. Geraldo. 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 Calma, calma aí, Geraldo. Calma, calma aí, Geraldo. Ô, Geraldo, calma aí, mô. Geraldo. Mais alguma coisa, ô? Não, por enquanto, obrigado. Tudo bem? É, quatro e cinquenta. Eu não tenho cinquenta aqui, meu amigo. Obrigado aí, tá, meu amigo? É o seguinte, meu amigo, é que isso aqui é um relatório pra eu entregar pro meu chefe. Se o senhor foi bem atendido, o senhor gostou da comida, a que horas o senhor foi atendido eu vou colocar depois. O senhor podia fazer esse favor aí? Vai ajudar o senhor também. Vai me ajudar, o patrão pode melhorar meu salário aí, né? Aqui, né? Isso, por favor. Coisa feia, criança pra criar, né? É, né? Carne estragada. Arroz, feijão, patrão. Isso, é da semana retrasada. Aí tá errado, esse papel é da semana passada, né? É, tem um negócio certo na comida. Não tem, pega o burrato aqui, barato, cá, tudo. Por causa não tem nada que fazer. O senhor acabou de falar que eu falei... O senhor acabou de falar que eu falei... O senhor acabou de falar que tá contente. Por causa não tem nada que ter. O senhor acabou de falar. Você quer brigar? 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 Pega aí! Eu vou te chamar o patrão pra você Eu vou te chamar o patrão, pode ser? Pois é, meu amigo? Por favor, a conta A conta, por favor É lá, na mesa 8 lá, leva lá Por favor, a conta É 3 de 50 Caixinha? Opa, obrigado, hein Meu amigo, eu queria pedir o que foi bem atendido Foi, graças a Deus Não, não, isso é ótimo É, só podia fazer um favorzinho agora Só podia assinar então esse papel pra mim Isso aqui é o senhor dizendo que o senhor esteve aqui no nosso restaurante Foi bem atendido, o senhor gostou da comida, tá? Que é pro patrão fazer um relatório aí, por gentileza, tá? Como é seu nome? Douglas Isso aqui quer dizer o que? Isso aí é... É, só que alguém pode ver, o senhor já assinou mesmo, né? Claro que o senhor tem Que a comida que foi ingerida é de péssima qualidade É, você entendeu como é que é? A gente acha que a comida é de péssima qualidade Você já gostou da comida, quer dizer Ô, quer dizer, quer dizer, ó Ô, o que que foi, meu? Você não tá comendo chagada pra mim, rapaz? Você tá ficando louco? Vai me beijar, meu? Ô, calma aí É, cinco reais, meu amigo Aí, obrigado Meu amigo, eu queria pedir um favorzinho pro senhor Pois não Só poderia assinar pra mim esse papel aqui? A senhora assinaria aqui pra mim? Eu quero ler primeiro, tá? Não, não precisa nem ler, porque é coisa comum, é coisa só de controle nosso aqui Por que você não quer deixar o negócio? Não, não é que eu não quero deixar Mas pra evitar o seu perdecer Como é que eu vou assinar o negócio? O senhor não tô sabendo Mas eu já expliquei pro senhor Não, eu quero ler Por que que essa carne tá estragada, a comida tá estragada? Aí já é problema do patrão, não é meu? Viu, meu amigo? Espera um pouquinho, meu Ô, calma aí Ô, meu, você é grandão, meu O senhor era ele Calma aí O senhor, meu, tudo Vê o final pra sua vida Vê o final pra você, olha aqui, ó Mas eu tô roubindo problema com a minha saúde Eu tô falando com a sua vida de mim? É claro, vou ter que ir comendo, senhor Você não vai assinar? 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 Não tem problema, já tá com a impressão digital assim, meu Vai morrer, meu Pede aí que eu faço o teste de qualidade Viu! Com askel, senhora Obrigada Bom apetite Obrigada Bom apetite Bom apetite Esse pastel aqui é meu Hã? Esse pastel é meu Por quê? Moço, mas o pastel é meu Foi eu que pedi Me pediu? Pediu Alô, obrigado então Isso aqui eu adoro esse pastel, né? Não, não, mas o pastel aqui é meu Foi eu que pedi esse pastel Eu não vou pagar esse, eu quero outro A senhora que pediu Não, não, eu quero outro Fala uma coisa pra mim Por que que você pediu pastel e olhou pra lá então? Porque eu pedi Gerardo Você não tá olhando pra lá? Tô Eu não vou por pastel, você paga pra ele então Eu não vou pagar esse pastel, eu vou pagar Eu não vou pagar esse pastel, eu vou pagar Eu não vou pagar esse pastel, eu não vou pagar Quem que vai pagar? Você Você tá louco que eu vou pagar Minha boca, você que tá louco Eu não vou pagar nada, eu não vou Não, 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 não Não vou pagar esse pastel Eu não quero mais pastel Sou o que? Vai fogado, come tudo Sou mesmo, sou mesmo Tá me sofrer ai Mas olha a cana Com o que que bebeu alguma água, um churro Você não quer alguma coisa assim? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fiz curso, né, meu amigo? Fiz curso muitos anos pra poder trabalhar com isso daqui assim, tá? Ô, campeão, você tem uma colher caída pra mim? Que meu moleque deixou cair uma colher agora pra mim. Meu moleque, esse Reinaldo é triste, viu? Ele derruba tudo, rapaz. Criança pequena é fogo, né? Não, não vai ser mesmo, não tem erro, não. Meu moleque, ele vem aqui e faz uma bagunça, rapaz. Esse é seu, né? Esses dois aqui, né? É mesmo porque eu que fiz, né? Agora quem vai beber é você e sua mulher. Eu não vou beber nada. Então dá pra sua mulher, os dois. Vai daí, vem pra cá. Eu não. Vai daí, vem pra cá. Ah, entra você aqui. Toma aí, vó. Seu filho do ar. Pó, vai pra cá, meu. Porra, meu. Você vai tomar, se calma. Eu tô nervosa, vó. Você é louca. Pega meu dinheiro. Pega meu dinheiro. Pó, meu. Pega meu dinheiro. Calma aí, pô. Pega meu dinheiro. Pega meu dinheiro. Eu vou pegar. Pega meu dinheiro. Pega meu dinheiro. Pega meu dinheiro. Calma. Você tá nervosa? Pega meu dinheiro. Você é muito nervosa, velho. Eu sou nervosa porque você fez eu ficar assim. Deixa eu só limpar, deixa eu só limpar, não vai limpar nada. Deixa eu limpar, deixa eu limpar, não vai limpar nada. Deixa eu limpar, deixa eu limpar. Deixa eu limpar o dinheiro. Você tá ficando... Calma aí. Quando eu fico nervoso, você sabe o que eu falo? Não sei o que acontece, não. O que acontece? Eu pongo, eu pongo. Olha aí, olha essa pegadinha. Compre um hot dog e ganhe o quê? Aqui não deu pra ler? Ganhe um suco. Compre um hot dog e ganhe um suco. Parece, né? Parece quem? Você vai querer a promoção? Quero, quero. Tá, você podia dar o dinheirinho? Aí. Vê o cachorro quente aí que eu vou preparar o suco aí. Olha o que ele vai fazer. Você tá vendo esse papel aqui que isso aqui é de ontem, viu? Que acabou a salsicha hoje. Então nós já aproveitamos e deixamos pronto de ontem aí, mas tá bolinha aí do pão aí, tá? Não, não é isso não, meu. Hã? Depois de ontem? Hã? Tá louco, comei isso de ontem? É, mas de ontem aí mesmo. Ontem tá perto aí. Eu tô pagando. Ontem tá perto? Ih, caramba, caiu lá dentro, ó. Negócio tava mexendo, caiu lá dentro aqui. Olha o que ele faz! Ai, não acredito. Ah, achei, achei. Aí. E você acha que eu vou tomar esse suco? Hã? Ai, que ruim. Vou encher até a boca pra você aqui, ó. Você é doido? Você tirou? Você é louco? Prontinho aqui. Você é louco? Toma você, seu porco. O quê? Eu vou tomar? Eu sou porca, não. Vou tomar isso que você meteu a mão. Você acha que uma pessoa... Dá licença, cara. A pessoa enfia a mão lá e eu vou tomar? Você acha que eu tomou? Ai, 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 ai. Sensacional. Eu paguei pra você. Sensacional. Eu te dei a promoção aqui, ó. Você vai beber. Você vai tomar. Marrom, marrom. Calma, marromzinha. Marrom, cabola de marrom. Você não pediu. Vou tomar nada, não tô com você. Alcione, falou que ele parece Alcione. Você é louco de tomar isso aqui, meu? Toma a mão na cara dele, legal, hein? Opa, vem aí, Manoel, dá promoção aí pra ele, hein? Dá promoção aí. É um real? É um real. Podia pagar, falou, grande? Promoção real. Vem um copinho aí. Compre um hot dog e ganhe um suco grátis. Você trabalha aqui perto? Se ganhar é grátis. Puta, caiu lá dentro. Caiu. Deixa eu achar. Ai, furou meu dedo. Hum, furou meu dedo, rapaz. Ó, furou o dedo, meu, ó. Fazer um copão bem cheio. Copão bem cheio, meu amigão. Aqui, ó. Olha o que ele faz. Esse aqui? É o seu. Esse aqui, meu amigo. Por quê? Tá nervoso com o quê? Só tirando de moleque. Dá um suco aí. Dá um suco a pampa aí. Não, o suco é esse daqui, grande. Esse aqui? É, ué. Tá tirando? Ó, ó, olha aí, ó. Perdeu, bicho, perdeu. Ele ficou bravo. Você já perdeu. Você já perdeu. Não, deu. Que isso? Tá com o sanduiche na cara dele, bicho. Calma aí. Calma aí, porra. Calma aí, rapaz. Ô, calma aí, rapaz. Calma aí, filhos de maria. Calma aí, meu. E o cara saiu batendo em todo mundo, tu viu? Só que o cara é bravo, hein? O cara é bravo, hein? Tá na embalagem térmica aí, viu? Deixa eu ver aqui. Ai, sensacional. Cadê os pontos que estavam aqui, meu? Acabou tudo. Hã? Acabou. Acabou? Acabou. Preparado. Olha o que ela cheira do sanduíche. Isso aqui tá fedendo, rapaz. Fedendo? Tá fedendo isso aqui. Fedendo o quê? O que é isso? O negócio tá fedendo, rapaz. Ô, mas precisa fazer isso, rapaz. Eu vou comer um negócio estragado aí. Calma, por favor, calma. Por favor. Aí, caiu a colher aqui agora, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha o que é isso? Olha o que é isso? A colher só bateu aqui. Eu tô na mão aí dentro? Aí, eu achei, achei. Dá um copinho aí. O que é isso, rapaz? Dá um copinho aí. Prontinho, meu amigo. Aqui tá. Tá pensando que eu sou com o suco? Aqui o copinho do suco. O suquinho aqui. Prontinho. É o suquinho da promoção, meu amigo. É o suquinho da promoção, meu amigo. É o suco que é seu, meu. Você sujou tudo a mão nisso daí. É seu. Mas o que é que eu faço com esse suco? O que é isso? O que é isso, meu? Você é bravo, hein? O dinheiro não tá comigo. O dinheiro não tá comigo. Dá meu dinheiro. O cara é forte, hein? O cara é forte. O dono do cachorro quente. Pega com ele. Fica com medo. Isso, pega mesmo. Desce o cacete, meu. Bate, meu. Eu não, eu não, meu. Eu não. Mãe é. Mãe é. Mãe. Mãe. Eu gostei de você. Eu não gostei dela, eu não gostei. Porque ela reclama muito. Vocês vão ver o que essas duas vão fazer. Vocês vão ver o que essas duas vão fazer. Meu Deus do céu, cadê ela? Deixa eu pegar aqui. Como é que ele quer? Ai, mas que... Ah, mas que... Pra misturar, moleque. Mas você reclama de tudo, mulher. Mas que coisa, meu Deus do céu. Faz isso na sua casa, cara. Eu faço onde eu quero, tá? Eu tenho uma qualidade de suco. Segura aqui. Não. Vai tomar. Não. Ó, você tá mexendo. Você vai tomar na manga, você vai ver. Eu não vou tomar. Nem que eu enfie pelo teu nariz, você vai tomar isso aqui. Eu vou tomar isso, porque eu tô com mão. Você vai tomar. Você tem a mão aí dentro. O negócio é o seguinte, ó. Esse aqui é seu. Vem aqui pra cá. Esse aqui é seu. Toma quietinho aqui. Não enche mais o saco, tá? E toma aí, não enche o saco mais. Ah, por que que... Por que que foi aí, ó? Uma promoçãozinha bem honesta, Tcham? Opa. Fala, meu. Bom dia, tudo bom, meu amigo? Bem, graças a Deus, tudo bom. A mulher tá pra aniversário, tô querendo falar umas rosinhas pra ela, rapaz. O que você tem de bom aí? Sua padrô faz aniversário hoje? Aniversário hoje, rapaz. Como é que ela chama? Célia Regina. Célia Regina? Ô, parabéns pra dona Célia lá, hein? Um vazio bonita, hein? Que você tem pra mim aí? Quer fazer uma média, né, García? Por que? Tá pisando na bola pra fazer? É hoje que o couro come, hein, meu? Peraí, nós estamos com uma super promoção até bacana pra hoje também. Ah, é? Você comprando, só se você não viu a plaquinha aqui, né? Você comprando uma dúzia de rosas, você ganha um vaso de presente. Já pensou em chegar com a rosa e com o vaso em casa? Ô, beleza, beleza. Tá? É? Você quer entrar nessa promoção? Quero ver, quero ver umas rosas legais pra mim. É, é 12 reais a rosa, tá? Tudo bem? Tá bom? Tudo bem, tudo bem. Você prefere da vermelha, da clarinha? Pode ser vermelha mesmo, pode ser vermelha. Pode ser, gente, eu vou buscar o vaso que tá aqui do lado, no depósito. Vai escolher o que você quer, ó, já trago o vaso aí, tá bom? E parabéns pra patroa lá, hein? Ai, ai, troço pesado, meu. Prontinho, meu amigo. Aqui, opa. Aqui tá o vaso da esposa, da dona Célia Regina, hein? Tá aí o vaso aí. Tô pra louco, meu? Por quê? Pô, você tá tirando com a minha cara, rapaz? Como assim? Você falou o vaso de planta, rapaz, vaso de flor. O que que é isso aí? Não, mas isso aí você é planta que você quiser aí, ué. Você vai fazer o quê? Você vai... Oh, 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 calma, calma. Você tá pensando no quê, rapaz? Calma aí, cara. O que que é isso aí? Não, é... Não, o que que é isso aí? Pera aí, meu. O que que é isso aí, rapaz? É a casa de fazer cocô. O que que é a cara aí dentro, meu pirata? Você tá pensando no quê, rapaz? Ó, ó. Vem cá, vem cá, seu safado. O que é essa pessoa no quê? Calma, 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 vacilando, vacilando. Calma aí, rapaz, calma aí, pô. Vem cá, ô, o que que é isso aí, meu? Vá se catar, rapaz. Ô, volta aqui, volta aqui, volta aqui que eu vou embora, meu. Isso aqui é um vaso com a cara da sua mãe e a sua... É, é minha mãe. Um vaso com a sua cara, então, eu vou trazer. Beleza. Tá bom? É um presente... É um presente bem bonito, hein? É um presente de filho pra mãe, é ou não é? Então é um vaso com a sua cara pra você dar pra mamãe de presente. Como é que chama a mamãe? Raimunda. Dona Raimunda, dá um abraço pra ela, tá? Beleza, sem problema. Fica olhando pra você que quiser mais aí que eu vou buscar o vaso. Não, é. Tá bom? A rosa é essa daqui, tá? Vermelhinha, tem a clarinha aí, ó, tá? Isso aqui já tá aberto, ó, aí. Tá vendo aí? Você vai... Espera que eu vou trazer o vaso, então. Ai, ai, ai. Prontinho, meu amigo. Aqui tá o vaso. Hã? O que que foi? Ó, ó, senta aí pra você fazer. O que 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 foi? Agora você imagina a tua mãe aí. Minha mãe o quê? É por isso, tua mãe aí. Minha mãe fazendo o quê? Vem cá, eu não... Se ficar com relação, leva safã e não paga mais nada. Ô, calma aí. Você quer que minha mãe senta aqui? Você quer? Cara, senta você aí. Você, você que pediu... Ô, 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 calma aí, rapaz, calma aí. Você que pediu o vaso pra tua mãe, não fui eu, rapaz? Fui eu que pediu. Agora minha mãe vai sentar nisso aqui? Você tá com você aí, pai? Eu não vou sentar, você que comprou, rapaz. Olha, cara, olha. Ô, 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 o que, o que, o que? O que, o que, o que, o que, o que, rapaz? Você não vai levar nada, não, meu. Por que que eu não vou levar? Você chama a polícia aí, meu. Você chama a polícia também. Olha. Para de falar da minha... Ô, ô. Sai fora, seu trouxa, vai. A mamãe? É. Ô, como é que chama a mamãe? Marinalva. Marinalva? É, que legal, abe. Ô, meu amigo, nós estamos com uma promoção aqui essa semana, ó. Compre uma dúzia de rosas e ganhe um vaso. Aí você dá as flores e o vaso pra mamãe. Cole à vontade, eu vou pegar o vaso lá, tá bom? Prontinho. Ô, grande, aqui, ó. Ó, aqui, ó. O que tá o vaso da mamãe aqui? O vaso da mamãe tá ali. O que foi? O que foi? Prontinho, meu amigo, você tá tirando agora, irmão. Tirando por quê, meu irmão? Você falou que era um vaso de fã, meu. Não, não, não. Ô, Truta, aí você já tá levando pro outro lado a conversa, meu. Mano, você quer o quê? Aqui não é depósito, não, Truta. Mas o que é aquilo aí? É um privado, irmão. É privado? Não, privado não. É um vaso sanitário. Privado. Não sei o que eu quis dizer, meu irmão. Não, não. Privada fica muito privado. É vaso. A promoção tá leve e um vaso, mas não falei que era vaso de flor pra você. Mano, agora você vai, ó. Chega lá em casa com um bagulho desse pra minha mãe. Chega lá, mamãe, um vaso de presente pra... Ó, ó, calma aí, calma aí. Mamãe é um c... Ó, ó, calma aí, tô... Tá pensando que a minha mãe é c... Eu sou filho de uma c... Não tô falando, eu não falei isso de momento nenhum. Mamãe é um c... Chega com um bagulho desse lá em casa, vai... Mas não é bonitinho, viu? Bonitinho, c... Você põe... Calma aí, pô. Pô, calma. Porra, meu. Põe o vaso lá agora. Põe o c... Pra sua mãe toda quebrada. Tá bom, tá ligado. Põe o que você quiser. Pode levar o que você quiser. Leva a flor, leva o que você quiser, então. Vou te dar um tapa na sua orelha. Tá bom, tá legal, tá? Tá? Tá bom o quê? Ah, é bundão, viu? Não, não, bundão. Não, como é que eu vou... Tá pensando o quê? Não, como é que eu vou... Põe o bundão ali agora? Quebrou, não tem mais jeito. Ô, 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 calma aí, ó. O que que é, rapaz? Vou botar aqui, vou botar o último um do c... O quê? Não, tá certo. Tá certo você. Tem que dar... O cara afogado tem que apanhar. Eu vou ser afogado pra c... Não, não, tá bom? O que, o que, o que, o que, o que?